Música Música Paulista, de volta aos trabalhos, início de pré-temporada E a primeira coisa que se vê é a reformulação desse grupo É um grupo totalmente novo Apenas você, o Pedro Paulo e o Alan Dias permaneceram da temporada O Alisson ainda não podemos confirmar Mas como é que você está vendo essa nova formação? Acho que é um começo de trabalho, todo mundo dedicado Todo mundo querendo mostrar ao professor que vai ajudar A gente está bastante empolgado, não vê a hora de começar o campeonato Mas sabe que tem que trabalhar muito Para jogar aqui a gente sabe que é uma pressão grande Então a gente tem que vencer sempre E esse início de pré-temporada, eu estava falando com o Alan Dias ontem É aquele momento que muitos não gostam, muito trabalho físico O jogador gosta mais de quando a bola rola Mas é um período importante para que a equipe venha adquirir Vamos dizer assim, o condicionamento físico ideal Para aguentar toda a sequência que vai vir pela temporada Sim, acho que eu particularmente gosto Eu gosto de me preparar, gosto de chegar bem na competição Então acaba um puxando o outro, o Alan tem a cabeça muito boa Acaba passando exemplo para os mais jovens E a gente está nessa, todo mundo junto no barco Para conseguir coisa melhor do que a temporada que a gente teve esse ano E é momento também de correr contra o tempo Devido ao ABC, teve uma temporada, vamos dizer assim, mais longa Jogou até praticamente o final de outubro E aí agora já voltando ao trabalho Porque dia 9, menos de um mês Já tem a estreia no campeonato estadual Então é correr contra o tempo para chegar preparado Porque o ABC precisa começar bem a competição Sim, a gente só apresentou depois porque a gente subiu É isso E aí, como é que você vê essa preparação já para dia 9? Você acha que vai dar tempo? Todo mundo está pronto e preparado para estrear com o pé direito? Vai sim, eu confio plenamente na nossa comissão técnica Se a gente se apresentou nesse tempo Porque a gente sabe que pode fazer um bom trabalho A gente não vê hora de estrear, de ter a torcida na nossa casa E vamos que vamos